Depois de vários anos estudando a forma como está sendo administrado o dinheiro do povo, o dinheiro público, que é descontado compulsoriamente sobre as folhas de pagamento bruta dos trabalhadores e repassado às entidades do Sistema S, que é composto pelo SESI, SENAI e outras, tantas vezes dita por mim nessa tribuna. E adotei providências, e hoje, Sr. Presidente, quero prestar conta de todo o trabalho e providências adotadas por mim ao longo de todo esse tempo. Escrevi um livro denominado Caixa Preta do Sistema S, que hoje é de conhecimento das autoridades, da imprensa e do povo brasileiro. E tomei as seguintes providências, além do livro. Requeri, através de vários requerimentos, informações. Por exemplo, requerimento número 15 de 2003, junto à Comissão de Meio Ambiente, solicitando informações ao TCU sobre a arrecadação das confederações CNI, CNA, CNC, CNT. Rejeitado, Sr. Presidente. Requerimento número 16 de 2013, também da CNA, requerendo informações ao TCU sobre o salário mensal fixo, gratificações, ajuda de custo e outros proventos dos dirigentes destas confederações. Também negado. Requerimento número 90 de 2013, neste plenário, solicitando ao Banco Central informações acerca dos depósitos bancários, das contribuições sociais das entidades do Sistema S. Parado, a mais de 90 dias. Continuo prestando conta, Sr. Presidente. Requerimento número 91 de 2013, deste plenário, solicitando informações ao TCU sobre a arrecadação das confederações. CNI, CNA, CNC, CNT. Também parado a mais de 90 dias. Requerimento número 201 de 2013, neste plenário, requerendo informações ao TCU sobre o salário fixo, gratificações, ajuda de custo e outros proventos dos dirigentes das confederações. Parado a mais de 90 dias, também. Requerimento número 201 de 2013, requerendo ao TCU auditoria nas confederações. Também parado a mais de 90 dias. Requerimento número 423 de 2003, requerendo a criação de uma comissão temporária de estudos para analisar o arcabouço jurídicos dos SSA, Serviço Social Autônomos, o famoso Sistema S. Também parado, não tenho dúvida que os requerimentos parados, todos serão rejeitados por esta Casa, como os demais. CPI, diante das auditorias e sobre verificadas inúmeras irregularidades, inclusive malversação do dinheiro público, diz o TCU, e essa malversação, isso é roubo mesmo, a melhor forma de trazer à tona todas essas mazelas seria através da instalação de uma CPI. Infelizmente, em detrimento do povo brasileiro, não tive o apoio desta Casa. Requeri também uma audiência pública para ouvir os órgãos de controle e fiscalização do sistema. Graças a Deus, fui bem-sucedido junto à nossa Comissão de Meio Ambiente. E no dia 28, realizamos então esta audiência, uma reunião, uma audiência de muita valia, onde os representantes do TCU, da CGU, foram muito contundentes em suas respostas. E ontem, no meu discurso de ontem, eu declinei tudo o que se foi discutido nesta aludida audiência. Mais dois pontos aqui que eu queria colocar, senhor presidente. Dito pela CGU, através do seu representante, Valdir Agapito, o CGU precisa de um choque de transparência. Olha só o que o representante da Controladoria Geral da União disse. Que o Sistema S precisa de um choque de transparência. A CGU disse, o TCU disse, o Tribunal de Contas da União disse, não concorda com a arrecadação feita diretamente. Contabilidade despadronizada e abordaram diversas e tantas outras irregularidades. Senhor presidente, diante do poderio político e financeiro do Sistema S, que o representante da Controladoria Geral da União disse que a arrecadação não é 15 bilhões e sim 20 bilhões ano. E interessante uma comparação. A nossa tão competente Polícia Federal, que presta um brilhante trabalho a essa nação, o orçamento não chega a um bilhão de reais. E o orçamento do Sistema S, segundo aqui a CGU, bate os 20 bilhões de reais. Pois bem, diante desse poderio político-econômico do Sistema S, não tive apoio do Senado Federal, da imprensa, dos ministérios competentes e da Receita Federal. O único meio de levar informações às autoridades e ao povo brasileiro, além do livro, escrito por mim, denominado Caixa Preta, foi através desta tribuna. E assim sendo, proferi inúmeros discursos, demonstrando as mazelas com o dinheiro público verificado nas auditorias elaboradas pelo TCU e CGU. Sabendo, até então, que nenhum parlamentar deste Congresso Nacional, um toda vênia, ao longo dos 70 anos de existência do Sistema S, nunca teve a audácia, sequer, de bulir nesta verdadeira caixa de marimbondos. Fui corajoso, destemido, determinado, incansável, persistente, resistente a tudo e a todos. Acredito que colhi bons frutos, senhor presidente, e consegui que o povo brasileiro tivesse informações dos seus direitos como contribuintes do Sistema S. E, repito, o Sistema S não são desses poderosos gestores que estão há mais de 30 anos no cargo. O Sistema S é do povo brasileiro, senhor presidente. É o povo brasileiro que paga essa contribuição denominada tributo, conforme determina o artigo 149 da nossa Carta Maior. Por derradeiro, quero fazer alguma advertência e comunicado aos senhores ministros de Estado, senhor ministro do Trabalho, ministro da Agricultura, do desenvolvimento em indústria e comércio exterior, dos transportes, da educação. Percebo que vossas excelências estão sendo omissos e alheios à forma que os gestores do Sistema S estão administrando os 20 bilhões ano de dinheiro público. Acredito até que vossas excelências devem ter conhecimento de que os bilhões repassados por essas entidades do Sistema S, as suas confederações e federações, não são fiscalizadas e não prestam contas a ninguém. E eu já disse isso aqui. As confederações e federações não são obrigadas a prestar conta a ninguém. O artigo 70 da nossa Carta Maior da Constituição Federal, no artigo 70, parágrafo único, é muito claro. Quem bota a mão em dinheiro público tem que prestar conta. As confederações botam a mão em um bilhão de reais por ano e não prestam conta a ninguém. Isto é uma barbaridade. Portanto, senhoras, senhores ministros, quero adverti-los que vossas excelências são responsáveis diretamente por esta gestão das entidades de sua categoria. Um exemplo, o SESI-SENAI tem que dar satisfação ao Ministério da Indústria e Comércio, assim como o SESI-SENAI ao Ministério dos Transportes e sucessivamente. É o seu órgão superior, mas os ministérios, pelo que eu percebi ao longo desse tempo, estão omissos, calados. Mas é de responsabilidade dos senhores fiscalizar esse dinheiro público. Senhor presidente, não só demonstrei a verdadeira farra que o SESI-S faz com o dinheiro público, como também apresentei soluções. Protocolizei nessa casa, há mais de 90 dias, o PLS-072, que aprimoriza o sistema e corrige as distorções. Esse projeto, até hoje, está parado. Também protocolizei um PL de número 153, onde impõe fiscalização a estas confederações. o PLS-103, me permite mais dois minutos, senhor presidente. Também protocolizei o 214-2013, que impõe fiscalização e prestação de contas para as federações também, as federações dessas entidades. E agora, por último, protocolizei um PLS, aonde estas senhoras, as mulheres hoje, vítimas de violência doméstica, lá da Lei Maria da Penha, que agora, se esse Congresso aprovar, o sistema S, então, vai ser obrigado a dar cursos gratuitos a essas senhoras. porque a grande queixa dessas senhoras, por que elas apanham este mês e no mês seguinte voltam a apanhar novamente, elas dizem que não tem como se autossustentar, não tem capacitação. E esse projeto, então, faz com que o sistema S, então, dê a essas mulheres a... e parar de apanhar destes maridos. Pois bem, senhor presidente, estou terminando. Irei encaminhar expediente ao TCU, CGU, PGR, solicitando providências imediatas, cabíveis, porque os órgãos de fiscalização e controle também foram muitos, eles foram muito, eu diria, complacente com o sistema S. E eu peço a eles que sejam um pouco mais austeros, mais duro, porque leis existem. E quero encerrar, presidente, lendo um e-mail que um cidadão me mandou, um cidadão por nome de Sebastião Amorim, de Fortaleza, Ceará. Recebi milhares de e-mails, mas ele faz, ele me chamou muita atenção. Ele diz o seguinte aqui no encerramento do e-mail dele. Para encerrar, senador, pobre não pode ser informado dos seus direitos. Isso causa problemas para o sistema, pobre dá trabalho e trabalho é tudo que esses três pontinhos não querem ter. Aff, fiz uma pesquisa para descobrir o que significa sistema S. Sabe o que, senador? Silêncio. Ninguém mexe no sistema S. e ele disse silêncio e hoje eu sou obrigado a concordar com ele que é um silêncio aos 70 anos. E eu percebo, eu estou encerrando o meu discurso sobre o sistema S e eu percebo, senhores gestores do sistema S, acredito que os senhores ainda vão ter mais 70 anos pela frente para brincar com o dinheiro do povo. E encerra aqui agora, presidente, com um texto aqui de Martin Luther King, Luther King, o que me preocupa não é nem o grito dos corruptos. Os corruptos que o senhor defende, combate, combate veementemente os corruptos nesse país. então Martin Luther King disse, o que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, nem dos violentos, nem dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética, o que me preocupa é o silêncio dos bons. Muito obrigado, senhor presidente.